O acidente foi registrado no quilômetro 372 da BR-365, local conhecido como Curva dos Moreiras. O caminhão, emplacado em Vitória da Conquista, na Bahia, ficou tombado na lateral da via, ocupando meia pista. A carga de farinha de trigo ficou espalhada pelas laterais e na rodovia. O fato aconteceu por volta das 8h30 da manhã. A equipe do SAMU de Varjão de Minas foi a primeira a ser acionada por volta das 8h45. Na sequência, equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas foram acionadas para prestar os primeiros socorros. É que o motorista ficou com a perna presa às ferragens, sendo necessário o trabalho do Corpo de Bombeiros para a retirada da vítima de dentro da cabine. O homem estava acordado e consciente e foi medicado durante o resgate para diminuir as dores. As causas do acidente ainda não foram informadas, mas o caminhão seguia sentido Patos de Minas a Varjão de Minas, quando na curva perdeu o controle da direção e tombou na pista. E aí E aí E aí